E o Conselho Nacional de Justiça deve analisar a criação de 131 cargos para o Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. O pedido foi aprovado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Na mesma sessão, dois novos conselheiros foram empossados. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho realizou a quarta sessão ordinária deste ano. Tomaram posse os dois novos conselheiros, os ministros do TST, Fernando Ezo Ono e Guilherme Caputo Bastos. Eles foram eleitos para o mandato de dois anos em sessão do Pleno do TST e substituem os ministros Vieira de Melo Filho e Maria de Assis Kalsin. Prometo desempenhar fielmente os deveres do cargo de membro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. Entre os 12 processos em pauta, estava o Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, que pedia autorização para a criação de cargos efetivos e de funções comissionadas. O relator, conselheiro, desembargador Carlos Coelho de Miranda Freire, aceitou a proposta. Conforme revela os pareceres das áreas técnicas desse Conselho, há figuras viáveis, portanto, a criação dos 121 cargos efetivos, sendo 71 de análise judiciária, área judiciária, 10 de análise judiciária, área judiciária, especialidade oficial de justiça, avaliador federal, 24 de análise judiciária, área administrativa, 8 cargos de análise judiciária, apoio especializado e 8 cargos de técnico judiciário para recompor a lotação das unidades de primeira e segunda instâncias. A proposta ainda vai ser analisada pelo Conselho Nacional de Justiça.